Olá povo de Deus, ao Pai do Senhor, mais uma vez estou aqui, sou amiga em Cristo, Priscila Cavalcante. Hoje eu vim trazer um vídeo sobre livros e Bíblia que mais eu uso para estar pregando a Palavra de Deus, que é um grande complemento, claro que a Bíblia Sagrada sempre em primeiro lugar, porque é dela que vem a revelação, mas de alguns auxílios que eu uso também para estar abrindo a minha mente e eu quero também compartilhar com você. Então você já se inscreva no nosso canal, comente aí qual tipo de vídeo que você quer que eu faça, Bíblias também para estar bem estudando outras pessoas, coloque aí qual que você mais gosta de estudar, que eu vou estar lendo seu comentário. Vamos lá? Então, o primeiro livro que eu mais gosto é o Comentário Shampoo, que é muito importante para você que entrega a Palavra de Deus, para você que está crescendo na Graça e no Conhecimento, por quê? Porque é um livro que pega cada versículo da Bíblia e vai estar aprofundando nesse versículo só. Como eu te disse, é um cumprimento que muita gente deve ter, porque através desses livros, a sua mente vai abrir para revelações profundas, claro, através da oração, mas isso com certeza vai te ajudar, porque me ajudou também. A Bíblia também, que é muito importante, que eu gosto muito, é a Bíblia Thompson, porque ela tem muitos estudos profundos, olha aqui, se coloca aqui para perto, cada versículo tem um estudo, entendeu? Sobre o versículo que está falando, então todo pregador deveria ter. Palavra por palavra, que você quer procurar um versículo e não tem, assim, na internet, mais profundo, então a dor, isso tem, todo mundo assim que entrega a palavra que já tem uma caminhada longa vai concordar comigo, que é uma Bíblia muito boa para estudo que eu uso muito. Esse dicionário bíblico, esse dicionário bíblico também, ele é muito importante, porque muita gente fala assim, ah, eu quero um dicionário, vai lá na língua portuguesa. Não, você tem que procurar um dicionário bíblico. Então é um estudo muito profundo, que ele vai estar explicando, logo vai estar ligando para outros versículos que estão falando sobre este tema. Eu também gosto de usar isso aqui, ó. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Eu uso bastante, porque às vezes eu quero pregar sobre vários personagens bíblicos para montar meu sermão, então eu venho aqui, ó, e vai falando sobre cada personagem, até aquele... Ah, eu também, para mim, o principal, o principal é que eu só faço minhas ministrações, assim, através dessa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Para quem está começando a pregar agora, é muito importante, porque é algo que você entende, não é uma coisa difícil, que você vai ler e vai falar assim, ah, eu não estou entendendo nada, está escrito aqui, não. Então, é bem claro, ó, olha os estudos dela. Todo livro tem um estudo do livro, vai estar falando sobre um pouco o propósito do livro, vai estar falando sobre o livro por inteiro, as características, e você pegar a Bíblia e fizer um plano de leitura nessa Bíblia, lendo também, aqui tem um versículo, que eles vão estar falando, comentando também um pouco desse... Você vai estar ligando para outros versículos, para abrir sua... Olha, deixa eu ver mais aqui, tem a concordância abreviada da Bíblia. Então, é muito importante, vale a pena você invejar, e ainda tem arco cristão, viu, gente? Então, é isso aí, gente. Esses são os meus complementos que eu uso, mas sempre a Bíblia é sagrada, porque se você ler um livro que não tem nada a ver com a Bíblia, pode descartar. Tudo tem que estar ligado na Palavra de Deus, porque sua Palavra de Deus já basta, tá bom? Então, comente aí, se você gostou desse vídeo, coloque aí mais opiniões, coloque também as Bíblias que você gosta de estudar, para que também eu possa aprender mais da Palavra de Deus, porque todos nós estamos caminhando para o caminho da verdade. Deus abençoe, em nome de Jesus.